Música 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 Olá, meu nome é Doshubundra. Eu estou com a casa para fazer uma receita de um reciclamento. Doshubundra, eu estou com a receita de um reciclamento de cabaço. Quando eu estou com a receita de cabaço, eu estou com a receita de cabaço. Então, eu vou fazer isso. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer um agulho para ter as mangas. As mangas a mangas dentro da água e a água. Andes, vamos fazer um agulho para criar uma mangas. E aí E aí Então eu vou dar um pouco mais, a gente vai vir aqui. Vou dar um pequeno de fio e Nope! Quando a gente vai vir aqui, vamos dar um pouco mais. Quando você não dá um pouquinho, não dá um pouquinho mais queira. Dheira, garam maslora, polud e para uma das deficiência. Vamos cairar a raiva da com dêus, arregues, miste-dê-la, chine-dê-la, levo-n-dê-la, e aqui o bhalo-korê miste-yê-nê-nê-gô. Slum-d quot dle, bra 2-3-8-8-10 ml-d Sauem-d黨-8-2-0-1-0 d ballot-a-t, che ne vedd boxer-dia-ma-d Não se esqueça de fazer uma coisa, mas não se esqueça de fazer uma coisa. Não se esqueça de fazer uma coisa. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa assim. E aí, vamos nos fazer assim. Então, vamos fazer o moço. Nossa, não é? Então, vamos fazer o que vaiadoras. Essa receita é um só. Esse receita é uma receita. Muita fiel é a sua receita. Então, tenha gostado do nosso canal, anche se inscreva no canal, ou se inscreva no canal e share no canal. Não se esqueça de todo o nosso canal. Aqui está o nosso canal, vamos ver. Vamos ver o nosso canal. e uma torcida de uma brodheta, e um pouco para gente, a gente já está usando a madeira e aqui o gente vai virar uma trata, eu vou colocar uma piscina e agora vou colocar a madeira e a tira que vai fazer e agora vou colocar uma piscina e vou colocar um pouco e vou colocar um piscina Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.